Estou filmando essas apresentações nossas porque final do ano, é por um especial de final de ano da Amadá. Nós vamos botar um telão dos principais vídeos aqui da Amadá e foto. Final do ano vai ter um telão exibindo os vídeos, fotos de quem passou pela Amadá todo sábado, durante todo ano. Se você não me queria, não devia me procurar, não devia me irudir, nem deixar eu me apaixonar. Se você não me queria, não devia me procurar, não devia me irudir, nem deixar eu me apaixonar. Se você não 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 me queria, não devia me procurar, não devia me irudir, nem deixar eu me apaixonar. Se você não me apaixonar. Se você não me apaixonar. Se você não me apaixonar. Então, se você não me apaixonar. Minha vida, ora vai mulher, me deixe em paz. Você arrumou minha vida, ora vai mulher, me deixe em paz. Me deixe em paz, me deixe em paz. Me deixe em paz, me deixe em paz. Beleza. Chegou desse reino, está bom.